Música Fala você, eu quero carregar De uma vez, cola pra cá, balota Vai da merda, vai da merda Boa sorte rapaziada E aí família Twitter, ó, ó, antes de começar a batalha Geral que tá aí Online na Twitch E quem tem conta no Twitter, mano Hashtag BDA211 Comente sobre essa batalha Que você acha que vai ser campeão hoje E marca nós lá, hashtag BDA211 Que eu vou tá lendo As tweetadas da galera, fechou? Tamo junto Uuuuh Fala Fala, 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 começa E aí, é 422 ou é 222? Vai, 4222 Vai, 4222 Isso aí DJ Notice Uuuuh E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Sinceramente eu vou rimando Essa é minha virtude Fazendo meu pistário Eu chego aqui na máxima atitude Não importa a distância Nem a sua arrogância Mas cê sabe Seu pistário é ruim Ele só me dá ânsia Esse é o balota Pode fazer essa atitude Mas pega sua bolota Que nem bolinha de gude E joga pra bem longe Pode falar que eu sou monge Meu talento Cê vai buscar lá onde o medo se esconde Né, de bolinha de gude Camarada, cê na falha Mas tá muito agitado Teco antes da batalha, né fi? Então, como cê sabe que agora calma Porque na tua cara que o balota manda palma Cê entende que eu tô falando do jogo Por isso cê pega fogo Mas cê sabe que eu te ensinero Então, vamo ver logo mano Se você vai mandar um freestyle bom Do nível que eu te espero Você espera meu nível Mas pra mim cê é garoto Sinceramente seu pitaco Pra mim é top e topo E eu não preciso de teco Se liga que eu exalto Eu tô tipo teco teco Avião voando alto Tipo teco teco Cê queria voar alto Mas calma parceiro Que hoje cê vai bater de pipa E não é de pitaco mano Mas eu tô mostrando Depois que apanhar nessa Não vai sair dando pitico Eu não vou sair dando pitico Meu parceiro antes fosse Mas se o papo é voar alto Cê só me lembra o pose Por isso eu vou rimando Rap bom no Brasil Você é dos anos doisventa E eu sou do furacão dois mil Do furacão dois mil parceiro Então tá sagaz É dos anos noventa Que eu tô na fúria racionais Vê irmão como que agora já foi freguês A mulher negra ressuscitou outra vez Ressuscitou outra vez E ela vai continuar viva Gostei da sua frase E da sua iniciativa Também tô no racionais E não sou de condomínio Só que o seu raciocínio Contra mim cai em declínio Não vai cair em declínio Meu parceiro tipo assim Até porque minha iniciativa É a que causa deu fim Entendeu? Como que é que hoje eu tô fazendo Então maluco que a sua queda Tô prevendo Salve galera! Primeiro round na casa Primeira batalha da noite WM atacou Balota respondeu Parabéns aos dois MCs Mandaram muito bem É um minuto aí Pra galera do chat Botar Vai aparecer na sua tela Próxima aí Olha o chat de conversa mesmo Já é? Tem uma água aí A Natasha Por menos de 20 votos 1 a 0 Balota Fechou? Terminou? Começa! Tirando dois Aham Aham É Que esse beat é pra gingar Por isso que cê dança E mano Já venho tirar sua esperança Porque no primeiro cê falou De bolinha de gude Mas levar essa batalha É brincadeira de criança Fih Cê percebe como que vai morrer aqui Irmão Melhor cê se preparar Porque Hoje meu parceiro Nem a água santa Nem a água venta Nesse round aqui Vai te ajudar Bom meu parceiro É criança Mas eu tô maduro Criança Que é MC Se quiser seu balota É sem futuro Tranquilidade na cena Meu irmão Agora chega de fazer freestyle Que eu parto pra agressão Lembro Que cê falou Sobre eu dar uns tiros Só que eu miro o parceiro Nem preciso disso Pra curtir as festas Eu faço rap Nazareta E se o papo for tiro Eu só miro E vai balar na sua testa Você não entende É evidente Por isso que hoje Eu tô invadindo Sua mente Você disse que se for balota Vai ser sem futuro Mano Você não enfrenta Você não enfrenta E hoje fica sem presente Eu fico sem presente Mas se liga meu mano Como é que eu tô sem presente Ó Tô respirando Tô na sua mão Fazendo aqui na batida Te quero Foda-se mano Toda sua torcida Você fica sem presente Como se fosse Natal É porque não se comportou Esse ano Você foi mal Entende Mano Que agora eu sou cruel Então agora na tua frente Balota é papai noel Não é papai noel Nesse velhinho Eu descarrego Por isso que eu entrego Rima boa Sem apego Porque você vai perder É a questão do desapego E o presente na batalha Pra você Vai ser o de grego Diz-se que sou mal Vou te explicar Uma parada aqui Mano Que eu vim te revelar Olha só meu parceiro É melhor se preparar É da família Papai noel de preto Veio te buscar Papai noel Vem me buscar Tá suavão Né meu mano Mesmo assim que eu tô rimando Você não é o Léo Estronda Tá ligado meu parceiro Que eu vou rimando Você pode crer Que só rima papai E não me dá ronda Ai papai no céu É disso que eu tô falando Brasil Um minuto pra vocês Jurarem aí mano Por favor mano Votem na humildade Participe mano Temos aí mano Quantas pessoas na rede agora? Mais de 3 mil pessoas E eu tô vendo que tem Menos de mil participando Da votação Sacanagem Não faça isso Participe mano Esse é seu poder De participação aqui Muita diferença de votos Terceiro round na casa Quem começa? Uma sorte Pois é Fábio Você começar A votação começa A terceiro round Chega com dois Eu quero ver Eu quero ver Sangue Sangue pra baixo E a mão pra cima Que agora eu vou chegar E aumentar na autoestima Você percebe mano Na diferença de voto Mas agora eu te quero ver Na diferença de rima Aê Você vai vendo como Que eu tô fazendo Por isso que Nessa aqui Você se corrompe Mano Porque na primeira Você viu que deu azar Mas agora Foi de lá E tem de monte Tem de monte Meu parceiro Na virtude Você fala sobre a diferença Só que não é igual A atitude Por isso eu vou rimando Se é esmo É porque minha vontade De fez Isso é igual Mas o sonho é o mesmo Eu sei que você também Quer vencer irmão Mas eu já vou fazendo A minha improvisação Você veio pra São Paulo Falou de 25 de dezembro O aviãozinho Não é de 11 de setembro Não é de 11 de setembro Meu parceiro Por isso que eu já vou mostrando Rima é evidente Você não tá entendendo Não é de 11 de setembro Pois você não causa terror Terrorismo Só na tua mente É Você falou sobre evidente E eu tô maduro E uma evidente Falou Esquece o passado E vê o futuro Por isso eu tô rimando Aqui pra essa gente Meu futuro é agora Te matando no presente Não mata nesse presente Pois você não é MC Eu não esqueço do passado Ele fez seu isso aqui Entendeu meu parceiro Como que eu já passo E você só prova Que é mais um cabaço Eu não sou mais um cabaço Meu parceiro Eu faço aso É porque eu sou baraca Te quebo com quatro braços Aí você não pega Meu parceiro Essa é a arte É porque eu sou imortal Batendo no Mortal Kombat Não Você não é imortal Enquanto que eu tô mostrando Que hoje Meu hip hop é real Entendi que você perde nessa rinha Você é um paraca Tá apanhando Precisa de uma mãozinha Eu não preciso de mãozinha Meu parceiro na sua queda Mas se aqui for jogar quem for Na sua testa vai duas pedra Você falou sobre o real Pra mim pouco importa Pra esses real Uma drill W é real Uma lorta É um minuto pra vocês Participarem Voltarem Manda poucas ideias Balota atacou WM respondeu Valendo Vai que vai E terceiro round WM Próxima fase Certo Palmas aí Elegante Antes de eu só fumar Na blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo beat agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digituz, digituz, digituz Faço dinheiro pro hobby Digit